Abre o fogo, não é boteiro, menino! Chama! Saudade, manda! Os seus pais também aceitem tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer Embraçado, vou ler Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já cuidou pra mim Eu vou meter no cor Não importa o que fica Eu não vou voltar A dançar em sua vida Eu vou por xirica Agora eu tô solteiro e moritado Pra São Bernardo Fica para essa noite Fica para essa noite Fala que tem que acabar essa noite Fica para é do Paulão Fala, Paulão! Que abraço, viu? E fazer o Paulão Falei, Falei, meu casamento Meu casamento Amizete amador Cheiro Cheiro pra mim e vai vir também Vai! O teu spa não me aceita na tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou descer e abraçar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi o caminho Eu vou meter no cor Não importa o que diga Eu não vou voltar A dançar em sua vida Eu vou por xirica Agora eu tô solteiro Toda cidade é fiel Vem! Fica para essa noite Fica para essa noite Daquela pica pra ele Fica para essa noite Fica para essa noite Fica para essa noite